Eu sempre te convocando e você me enrolando Fazendo eu perder meu tempo Mas menino eu sempre te disse Quem não faz acontecer acaba ver acontecendo Tão novinha para de marra Se quiser dar uma sentada é só falar que eu Mato seu desejo com o meu Se gosta de bandido então tá bom eu mudo Só não vem me xingar depois de vagabundo E aí eu vou ficar puto E vai falar o que? Entrei pra boca e o bagulho tá de verdade Jota novinha que o BR quer você E avisa tua mãe que vai chegar mais tarde Vem pro meu tempo pra tu perder sua bichidade E vai falar o que? Entrei pra boca e o bagulho tá de verdade Jota novinha que o BR quer você E avisa tua mãe que vai chegar mais tarde Vem pro meu centro pra tu perder sua bichidade Eu sempre te convocando e você me enrolando Fazendo eu perder meu tempo Mas menino eu sempre te disse Quem não faz acontecer acaba ver acontecendo Tão novinha para de marra Se quiser dar uma sentada é só falar que eu Mato seu desejo com o meu Se gosta de bandido então tá bom eu mudo Só não vem me xingar depois de vagabundo E aí eu vou ficar puto E vai falar o que? Entrei pra boca e o bagulho tá de verdade Jota novinha que o BR quer você E avisa tua mãe que vai chegar mais tarde Vem pro meu centro pra tu perder sua bichidade E aí eu vou ficar puto E aí